Quando sair pra luta, se pergunte por que o combate Se não se justifica a batalha, então por que você parte? Se não me tem um propósito, eu te saber o verdadeiro ideal Essa luta é pro bem de todos, qual é pro motivo banal? Quando eu te faço essa pergunta, não quero que desistisse de lutar Só quero que conheça os motivos que te levam a terra Pro campo de batalha Pro campo de batalha Pra as ruas Se não me tem um propósito, eu te saber o verdadeiro ideal Essa luta é pro bem de todos, qual é pro motivo banal? Quando eu te faço essa pergunta, não quero que desistisse de lutar Só quero que conheça os motivos que te levam a terra Pro campo de batalha Pro campo de batalha Pra as ruas Pro campo de batalha 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 Porque lutar num país com mais igualdade Porque lutar